Eu voto contra o impeachment porque eu entendo que o impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. No processo do impeachment nós não temos nenhum crime que é cometido pela presidência da república. Pelo contrário, nós estamos produzindo aqui com esse processo uma jurisprudência muito grave para o Brasil. E nós podemos a partir daí ter a indústria do impeachment. Porque muitos prefeitos que agora vão estar disputando as eleições de 2016, na hora que perder a base na Câmara Municipal pode ser forjado, como está sendo forjado aqui, um crime e aí produzir o impeachment. Nós podemos criar a indústria do impeachment no Brasil. Isso é um grave problema para a democracia brasileira. Nós temos a democracia jovem, é um país de 516 anos que só tem 30 anos de democracia. E impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. Por isso, o que nós temos é que repactuar o país. Nós temos que sair daqui com a derrota desse processo do impeachment, a partir de segunda-feira, uma grande responsabilidade nacional de repactuar o Brasil para que a gente possa superar essa crise política e estrutural que está inclusive produzindo uma crise econômica importante. E aí, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida, o povo brasileiro quer a democracia, o povo brasileiro quer que o voto prevalença. A Constituição brasileira já diz, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. E isso não pode ser maculado. Por isso, a presidenta Dilma foi eleita com mais de 55 milhões de votos. E esses votos de 55 milhões de brasileiros têm que ser respeitados. E só em 2018 que a gente possa ter eleição para o novo presidente. A política, a crise econômica ou algum governo que você tenha crítica a ele, não pode ser no impeachment, no tapetão, que você resolve o problema. Temos que repactuar o país e sim, voltar a crescer e distribuir renda.